Olha as luzes sinalizam que o Natal está chegando, mas antes do Natal aqui na Multicar tem uma dica legal, o Edson vai falar pra você de casa. Com certeza, a nossa dica de hoje é antecipe a compra do seu veículo antes do Natal e do Ano Novo, venha pra Multicar Veículos, você vai encontrar veículos com procedência, garantia e ótima qualidade. Vem porque com certeza você vai ter um grande negócio. É isso aí, antes do Natal, carro novo na garagem, família feliz, vai fazer a festa, aquele carro com problema, vem pra cá. Carro novo com muita qualidade, já tem na sua tela a primeira oferta, confira. Esse carro é um Peugeot maravilhoso, fala dele pra nós. É um Peugeot Passion 207, flex, motor 1.4, um sedã, maravilhoso. R$ 2009 é o ano desse carro e o preço é especial aqui na Multicar. R$ 21,5. R$ 21.500, agora eu tenho qualidade Fiat, é um ponto atrativo e lindo esse carro também. É um carro esportivo, um carro muito bonito e apesar de ele ser um carro esportivo, ele não perde em conforto. E um valor maravilhoso, R$ 29,5. R$ 29.500, 2012 esse ponto que é completão, tem tudo o que você sempre sonhou. É Multicar trazendo pra você aquela opção pro seu Natal. Fala desse Corsa. Olha, nós estamos com um Corsa aqui, hatch max, motor 1.4, carro anda bem, econômico. Ele tem direção hidráulica, vidro elétrico, trava elétrica, kit visibilidade e é um carro com o único dono, tem manual e nota fiscal. Preço especial nesse carro que é R$ 2.012, R$ 23.900. Pra falar de economia, tem Palio. Com certeza, nós temos o Palio Economy, pratinha, cor metálica, com roda de liga leve, ano 2010, apenas R$ 19,5. R$ 19.500, olha que Palio bacana pode ser seu ainda essa semana. Telefone tá na tela, vai anotando, vai anotando, mas tem mais, hein? Fala dessa EcoSport, é o sonho de muita gente, né? Sim, EcoSport, um carro SUV, motor 1.6, flex, ano 2007, prato, uma ótima cor e completinha. Preço especial Multicar? R$ 25,5. Obrigado, Edson. Olha, o Natal mais feliz com carro novo é aqui. Na Multicar Veículos. Endereço, Octávio Augusto Rangel, número 270, Votorantim. E o telefone, 3023-6429. Boas festas com o CompreAuto!